Olá meu querido irmão e minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo vem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Quero trazer uma palavra abençoada para a sua vida. Eu creio que Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra para abençoar a sua vida hoje no nome de Jesus Cristo. Vamos ler em Gênesis no capítulo 11 no verso 31 a 32. Tomou terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com ele de Ur, dos Cadeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Vamos fazer uma oração. Senhor, nos ensina a orar como convém. Orar sem preocupação, com o tempo dispensado. Orar para que a nossa alma respire do sopro do teu Espírito Santo. Senhor, sabendo que o teu coração compassivo, está particularmente aberto aos clamores dos que se sentem fracos, necessitados e sem direção. Que a tua misericórdia, benção e orientação sobre nós, para que sejamos instrumento do teu serviço a estes. Em nome de Jesus. Amém.